Paralisar atividades por três dias na próxima semana. Polícia indicia sete pessoas por atos de violência durante protestos de julho do ano passado em Porto Alegre. Fotógrafo Sebastião Salgado recebe título de cidadão emérito da capital. Detran Gaúcho é exemplo para outros estados com projeto pioneiro de reciclagem de sucata. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Os professores da rede estadual decidiram nesta sexta-feira fazer uma paralisação de três dias a partir da próxima segunda-feira. A categoria chegou a analisar a possibilidade de uma greve por tempo indeterminado, mas a proposta foi rejeitada. Sete horas de viagem e a professora de 3 de maio chegou falando da principal reivindicação da categoria, o piso nacional. A pressão hoje no estado do Rio Grande do Sul para que o estado implemente a lei do piso para os professores, principalmente a questão do vencimento inicial que está regulamentado pela lei federal. Os professores também querem mais tempo na escola para preparar suas aulas. Terço de hora de atividade previsto em lei, na lei do piso, em que o professor trabalharia em sala de aula, interação com aluno, 13 horas a aula e não 13 horas a relógio como o governo está fazendo cumprir. A auxílio alimentação e plano de carreira também motivaram os professores a comparecer à primeira Assembleia Geral da categoria este ano, que contou com a presença de funcionários de escola pedindo concurso público e promoção, além de concursados que esperam ser chamados para dar aula. Mas eles rejeitaram uma greve geral como forma de pressionar o governo. Mostrou a disposição de continuar um calendário de lutas com os três dias da greve nacional, fazendo a luta nas escolas, nos núcleos e fazendo um ato público estadual. A categoria está focada na pressão ao governador Tarso e nós, com certeza, da direção estadual do Cepers, vamos fazer com que a continuidade da luta da categoria signifique um tormento para o governador Tarso num ano eleitoral. Mas a categoria votou por participar da paralisação que vai ocorrer em vários estados e que é objetivo a conseguir aprovação do Plano Nacional de Educação. A mobilização deve durar três dias com início na segunda-feira. Direções das escolas manterão as escolas abertas, porque se é um direito a parar, um direito também a trabalhar. Então, as escolas estarão abertas para que todos aqueles professores que não aderirem a essa paralisação nacional, que está sendo chamada pela CNTE desde janeiro, os professores que não aderirem possam ter garantido o seu direito de dar as suas aulas, acolher os alunos. E no caso de algum professor paralisar nesses três dias, cabe à direção da escola reorganizar o horário escolar, de forma a que esse professor recupere as aulas não dadas e assim se garantam direito dos alunos 200 dias das 800 horas. O PSTU e o PSOL informaram que vão agir política e juridicamente para evitar que militantes das legendas respondam a processo criminal. A polícia indiciou sete pessoas por participação em atos violentos durante os protestos de junho do ano passado, incluindo duas lideranças dos partidos. Os jovens foram indiciados pela Polícia Civil por dano simples e qualificado, posse e emprego de explosivos, furto qualificado e constituição de milícia privada. As acusações se referem a delitos que teriam sido realizados durante manifestações feitas em junho do ano passado, pelo transporte coletivo público e contra a Copa do Mundo em Porto Alegre. Na época, também foram feitas buscas e apreensões na casa dos acusados. O crime é de integrar esse grupo com a finalidade de praticar crime. O nome dado no Código Penal é que é exatamente esse, de constituição de milícia privada. Não fiz o cômputo material ainda, mas a soma de todas as penas, a soma de todos os crimes, ultrapassa os 10 anos. Dois dos sete indiciados são ligados a partidos políticos. Matheus Gomes é filiado ao PSTU e Lucas Maróstica filiado ao PSOL. Na verdade, o que fazia o Lucas Maróstica era organizar o povo para as manifestações, porque o PSOL não faz depredações, não concorda em que elas sejam feitas, não gosta de depredações. Nós não temos essa linha. O companheiro Matheus é um companheiro dirigente da juventude, do DCE da universidade, é um companheiro que absolutamente não tem, assim como os outros, né, Lucas Maróstica e outros companheiros que estão indiciados, não tem absolutamente nada a ver com o indiciamento que foi feito de quebra-quebra, de milícia ou de qualquer outra coisa que seja imputada a eles. Então, o PSTU não vai aceitar, é uma criminalização que está sendo feita com esses jovens. O inquérito que foi encaminhado ao Ministério Público esta manhã tem como objetivo ameaçar a liberdade de manifestação. Se trata de um dossiê político e não uma investigação técnica, que visa responsabilizar militantes sociais sobre ações que o Bloco de Lutas não coordenou. Uma nova etapa da operação Leite Compensado foi deflagrada nesta sexta-feira na região noroeste do Estado. A investigação do Ministério Público, em parceria com o Ministério da Agricultura, revelou que cerca de 300 mil litros de produto adulterado com formol foram distribuídos para a fábrica das marcas Parmalat, em São Paulo, e líder no Paraná. A LBR, a empresa responsável pelas duas marcas, informou que todo o leite contaminado já foi recolhido. A ação contou com o apoio da Polícia Civil e Brigada Militar. Segundo o Ministério Público, a quadrilha adicionava água e ureia ao leite antes da venda. Durante a operação, o proprietário de um posto de resfriamento foi preso no município de Condor e 16 caminhões foram apreendidos. Os funcionários dos Correios, no Rio Grande do Sul, retornaram hoje ao trabalho, depois de 42 dias de greve. A partir de hoje, a entrega das correspondências vai ser normalizada no Estado. Todos os serviços, inclusive o SEDEX, já estão disponíveis. As atividades foram retomadas depois que o Tribunal Superior do Trabalho julgou a paralisação abusiva e determinou o corte de ponto dos trabalhadores. Profissionais da enfermagem participaram hoje, em Porto Alegre, de mobilização realizada simultaneamente em várias capitais brasileiras. Eles participaram de reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Categoria, no Memorial do Legislativo. O encontro discutiu formas de garantir a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que regulamenta a jornada de trabalho dos enfermeiros em 30 horas semanais. Então, agora, desde 2000, existe o projeto 2295, solicitando a aprovação de 30 horas para a enfermagem do Brasil. Esse projeto já passou por todas as câmaras no Legislativo, está pronto para ser apreciado na pauta do Legislativo Federal, na Câmara Federal dos Deputados. E agora, o que falta é um consenso do governo para apreciar a importância desse projeto. 30 horas é bom para o profissional de saúde, é bom para a enfermagem, mas, essencialmente, é bom para a população, porque o profissional vai ter capacidade de cuidar do doente, do paciente, do que está necessitado, com mais tranquilidade, com mais responsabilidade, com mais segurança. Depois do intervalo, vamos mostrar os debates realizados na capital sobre os mecanismos de participação popular no sistema democrático. E veja também. Projeto de reciclagem do Detran Gaúcho serve de exemplo para outros estados.